Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e vamos aos destaques da polícia. Segundo Batalhão Rodoviário detém dupla que roubou residência em Platina. Criminosos foram detidos em Santa Cruz do Rio Pardo. A polícia militar, por meio do segundo batalhão de polícia rodoviária, prendeu dois homens de 30 e 35 anos após participarem de um roubo à residência na cidade de Platina, no interior do estado. A detenção da dupla ocorreu segunda-feira em Santa Cruz do Rio Pardo. Durante a Operação Paz e Proteção, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário abordou um veículo com placas de Recife, Pernambuco, pela rodovia Orlando Coagliato, ocupado por dois indivíduos. Com eles foram encontrados R$ 2.859,00 em espécie e um celular que não souber informar a procedência, levantando suspeita dos militares. Foi realizada uma pesquisa junto ao Centro de Operações da PM, o Copom, e verificado que o automóvel abordado estava envolvido em um roubo à residência, com retenção de vítimas, ocorrido na cidade de Platina, sendo que na ação, um celular com as mesmas características havia sido subtraído. Diante das informações, os PMs rodoviários prenderam em flagrante a dupla e a levou para a delegacia de Santa Cruz do Rio Pardo. No distrito, compareceram as vítimas, que reconheceram os dois homens como autores do crime, acompanhados de outros dois suspeitos. O veículo, utilizado pelos criminosos e seus celulares, foram apreendidos e os pertences das vítimas foram encontrados com eles e restituídos. A dupla foi indiciada por roubo à residência e encaminhada à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde permaneceram à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar e deter os outros envolvidos no crime. Assista ao vídeo da polícia e vamos ao segundo destaque. Equipe Tor, segundo o BPRV, terceira companhia. Durante fiscalização, combate do narcotráfico das mais ilícitas penais, foi abordado um veículo Voyagem, de cor branca, placas de Recife. E durante vistoria veicular, foi localizado um celular e com o passageiro do veículo, certa quantia em dinheiro, que posteriormente veio a confirmar, tratar-se produtos de um roubo em residência com retenção de vítima pelo município de Platina. Ocorrência em andamento. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. E o nosso segundo destaque de hoje vai para Campinas. Diz de Jundiaí, flagra homem transportando mais de 25 quilos de cocaína. A droga foi encontrada no fundo falso no painel de um carro. A polícia civil prendeu terça-feira um homem que foi surpreendido, transportando mais de 25 quilos de droga. O flagrante aconteceu próximo ao quilômetro 63 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Jundiaí, região de Campinas. A ação foi deflagrada por agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Diz da Cidade, que estavam em diligências para combater o tráfico de drogas, quando apuraram que um Citroën C3 iria da capital para a região, transportando drogas. Em diligências com viatura descaracterizada, os policiais avistaram o carro suspeito e iniciaram o acompanhamento. Ao perceber que estavam sendo monitorados, o motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi interceptado e imediatamente detido. Durante revista pessoal, havia apenas o celular dele foi encontrado. Contudo, em vistoria minuciosa no veículo, foi encontrado um fundo falso no painel, sob a central de multimídia. No compartilhamento secreto, foram localizados 24 tijolos de cocaína. O entorpecente, que somou 25,6 quilos, foi juntamente com o aparelho telefônico apreendido para a perícia. O condutor foi preso em flagrante, conduzido à unidade especializada de polícia judiciária, onde foi indiciado por tráfico de drogas e recolhido. Assista o vídeo da polícia. E depois vamos ao terceiro destaque. A engenharia do crime. Drogas escondidas aqui no painel, chamado Mocó, o carro. O carro poderia ser abordado em uma blitz que jamais seria descoberto onde que... Estava a droga, né? Mesmo um campo parelhador teria, provavelmente, dificuldade de localizar. Oito. E essa notícia vem da Delegacia Seccional de São Carlos, da Delegacia de Polícia de Porto Ferreira. Flagrante de tráfico de entorpecentes. Na manhã de quinta-feira, policiais civis do município de Porto Ferreira prenderam um homem de 43 anos de idade acusado de tráfico de drogas. Os agentes, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do suspeito, localizado no bairro Jardim Centenário, naquela cidade, localizaram em seu quarto uma sacola plástica contendo em seu interior 74 pedras de craque, 29 porções de maconha e 30 microtubos de cocaína, todos fracionados, embalados e prontos para o comércio. Foram localizados ainda a quantia de R$ 60,00 em notas fracionadas e dois aparelhos de telefone celular. Após os atos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado para o centro de triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da justiça. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. E ative o sininho das notificações e nosso muito obrigado.